Porque o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas da União, quer cancelar contratos públicos da empresa do Musk aqui no Brasil. Explica aí, Raniele. Exatamente, esse foi o pedido feito pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, junto ao Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União. Ele fez esse pedido argumentando que uma empresa que não está disposta a seguir as leis brasileiras não podem atuar, essas empresas não podem atuar no Brasil. E aí fez esse pedido ao Tribunal de Contas para que se verifique todos esses contratos e analisar a possibilidade de acabar com esses contratos, que são as empresas de Elon Musk. A gente sabe que, inclusive, o Brasil tem contrato com a Starlink, que é essa empresa de satélites. Além disso, ele pediu para analisar a possibilidade de acabar com o X, a rede social, aqui no Brasil. A gente vai acompanhar esse prazo e isso vem nesse mesmo embate que a gente já vem acompanhando desde o último domingo. O Elon Musk, o empresário, o super bilionário, a gente vai acompanhar esse pedido ao Ministério Público de Contas do Tribunal 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 de Contas E aí